A comunidade de Feirina e o Valle do Guasco, abandonada por a autoridade e exercendo o legítimo direito, a defesa da vida e o exercício directo da soberania que em nós radica, desde este momento, tomem suas mãos este território. Em nossa luta, não nos detenderemos, até que estas mega empresas que amenazam e destruem nossa vida, abandonem definitivamente nosso território. Legenda por Sônia Ruberti Sétálunk az utcán, az emberek között, nincs ma semmi dolgunk, szabad a télenül. Merredtünk kacsónk, a Millionaire, a pistol-post öcöd, Fétkedünk a járbán, a Zárnékünk növet. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A que le presento el sonido supersónico. Se inscreva. 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 E aí 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 Eu quero tudo o que eu vejo e vejo tudo o que eu quero. Eu quero tudo o que eu quero. Eu quero tudo o que eu quero. Eu quero 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 o que eu quero. C-C-C-C'mon C-C-C-C'mon C-C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Isso é muito bom para você. Se você está fazendo algo e não é mesmo que você está falando sobre o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, como você está fazendo... Se você está fazendo o que você está fazendo, como você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, como você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto